Oi galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e no vídeo de hoje nós vamos fazer um reagindo e gente, não é qualquer reagindo, é reagindo ao trailer oficial, aos 3 minutos de surto da nova temporada de Os Bridgertons, baseada em um pisconde que me amava, ou seja, é surto, eita, bicho atrás de bicho. Seguinte, gente, é um vídeo diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui, mas eu compartilhei lá no Instagram que eu vi o trailer e eu pirei, e que eu facilmente gravaria um vídeo gigante pra falar sobre o trailer e muitas, muitas pessoas me mandaram mensagem, por favor, grava esse vídeo, então tô aqui pra isso, pra gente surtar juntos. Lembrando que quando eu li o Visconde que me Amava, eu li duas vezes, muito tempo atrás eu não fiz uma releitura pra assistir a série, eu não gosto muito de fazer releituras, até porque talvez eu tenha medo de me decepcionar com a história, então eu gosto de manter aquela lembrança boa de quando eu li, as emoções que criaram. Mas enfim, o Visconde que me Amava, segundo o livro dos Bridgertons, é o meu favorito da série, é um dos meus favoritos da Julia Quinn, é um dos meus romances de época favoritos, eu gosto muito, muito desse casal e da temática que é abordada aqui, então as minhas expectativas pra essa temporada estão gigantescas, porque a primeira temporada eu acho que veio pra superar as nossas expectativas, então a gente quer que a segunda supere as expectativas das expectativas, ou seja, é o meme da Dilma, nós não temos meta, nós vamos dobrar a meta. E nós não vamos colocar uma meta, nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. E aí é isso, o vídeo de hoje é pra gente assistir juntos o trailer, eu assisti uma vez, assim que lançou, e depois não assisti mais, então, né, tô com a memória um pouco fresca pra que seja bem assim, meu Deus, vamos surtar, e é isso. Ai, vamos lá, vou pôr aqui, me preparar, vou colocar meu fonezinho, e o Manu vai soltar o trailer pra, ai Deus amado, vai, venha, os Bridgertons, segunda temporada. Tá, 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 tá. Já vamos falar desse comecinho aí, que eu achei super... Primeiro a gente tem a Penélope escrevendo, e eu acho que isso já traz, não sei, assim, né, ela tá escrevendo o quê? Com quem que ela tá falando? O que que tá rolando ali, né? E temos o Antony, Antony maravilhoso, chegando no baile, a mãe dele vai falar o quê? Nossa mãe maravilhosa, porque ela é incrível, é uma personagem encantadora, já falando, ó, já casei uma filha, agora quero casar o segundo. E alto, né, tipo, gritado pra todo mundo. E aí as mães, né, já vão ficar atentas com a anteninha ligada, então é legal a gente já começa com essa ideia de que toda essa temporada vai girar em torno de que nós temos um solteiro cobiçado pronto pra casar. O que que vai rolar, né? Ai, vai, continua. Ai, gente, eu tenho uma coisa assim que talvez seja um pouco polêmica pra falar. Primeiro, quando apresentou a Kate, a Edwina... Provavelmente vocês estão falando errado, eu sei. Mas quando apresentou as duas irmãs aqui, fiquei encantada com o visual delas, a caracterização. E uma coisa da Kate que a atriz trouxe, que eu lembro muito do livro, reparem, é essa posição do nariz em pé. Então é algo muito da Kate, porque a Kate é muito dona de si, ela passa essa força, ela passa essa presença no livro, e eu acho que isso vai ser representado na série, porque ela tá ali, né, com o nariz de tipo assim... Eu sei que eu já deveria ter casado, mas eu tô aqui de boa vivendo a minha vida, porque eu sei o que eu quero e eu também sei o que eu não quero. Então eu adorei isso. A irmã tá maravilhosa, que atriz fofa, que dá vontade de se abraçar, ser amiga. Lindas, belíssimas, maravilhosas. Só que eu tenho uma impressão com a atriz da Kate, que às vezes, gente, é um trailer, tô julgando o trailer, ela me passa um pouco, assim, uma rigidez no falar. Não sei, vai, continua aí, vamos ver mais cenas dela. Tá, pode. Primeiro vamos comentar isso, né, que eu tenho que é imprescindível pensar com a cabeça e não com o... Ah, com o que ele queria dizer aqui, né, amor? Com o coração. Tá, 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 tá bom, tá bom, a gente acredita. Vai! A gente tem o filhinho do Duque da Duquesa aqui. Ah, é muito legal que mesmo o Duque, né, por causa do ator, da agenda dele, a ideia do livro também, né, não é que os casais da temporada anterior fiquem aparecendo constantemente, mas mesmo que o ator não esteja presencial ali, é muito legal a gente ver a Daphne, o filho deles. Nossa, eu surtei quando vi ela com o bebezinho. E a mãe, né, dos Bridgertons, a matriarca com o neném. Então vai trazer essa coisa bem familiar que é os Bridgertons, né? Eu acho que é uma série que tá mostrando isso, é uma trama familiar que foca nas relações sendo construídas, seja de amizade, seja de amor, seja fraternal. E até mesmo aqui, do que a gente viu, por exemplo, do trailer, a gente viu uma proximidade muito grande do Anthony com o Benedict. E eu acho isso muito legal. Porque, de fato, eles, com a proximidade de idade, mesmo sendo muito diferente, eles são próximos. Isso tá presente no livro. Então eu acho que explorar mais essa relação já dá pano pra próxima temporada, que a gente já sabe que foi confirmado. Foi confirmado até a quarta temporada. Então dá um pano aqui pra gente se apaixonar ainda mais por esse irmão, que vai ser o protagonista na próxima temporada, né? E uma coisa que eu vi, eu vi alguns fãs falando sobre isso, algumas matérias, de que estão mantendo o segredo, mas é possível que em determinado momento dessa temporada, o Duque faça uma pequena aparição. Então, não sei. Não sei, mas eu acho que poderia ser tendência, né? Vai, vamos ver, vamos ver. O que é? Ai, para, 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 para. Ai, gente do céu. Esse momento do trailer, esses segundos, pra mim, foram os mais impactantes. Porque a gente teve o jogo, ou seja, a gente vai ver a família inteira jogando. Eu acho que vai ser muito legal. E temos aqui, né? A gente já vê a irmã mais nova, entendendo que a irmã mais velha e o Anthony podem ser um casal, né? E eu acho isso muito legal. Porque uma das coisas que eu estava preocupada com o que eu estava lendo sobre, com algumas pessoas falando, é que parecia que seria um triângulo amoroso, sabe? Que a irmã mais nova também iria ficar interessada no Anthony. Então, essas olhadas dela, a forma como ela fala com a Kate, dá a entender. Não sei se vocês tiveram a mesma impressão. Deixem aqui nos comentários se vocês sentiram a mesma coisa. Que em determinado momento, ela vai, sabe? Querer juntar os dois. Que não vai ser uma competição. Porque ela está atenta a isso. Pelo menos é uma impressão. E eu torço para que isso aconteça. Porque eu não quero uma rivalidade feminina. Não quero essas duas brigando pelo amor de alguém. Porque não precisa. E a gente sabe que no livro não é assim, né? Vai. Olha lá. Rara. Olha lá. Está vendo? Está vendo? A olhadinha dela, tipo, para de olhar. Não é, né? É apropriado encarar. E ela olha para a irmã dela com cara de debochada assim, tipo, Uai, eu não posso encarar. Você pode estar aí salivando, babando no homem bonito, saindo do nec todo molhado ali. Então, eu espero muito isso. Sabe? Que a abordagem da relação das duas, até porque a gente vê alguns diálogos ali muito legais da Kate, com a Edwina conversando, do tipo, você merece um amor verdadeiro. Você merece se apaixonar. Você merece algo profundo. E o Anthony não vai te dar isso. Mas por quê, né? Por que ele não pode oferecer isso? Então, enfim. Eu acho que a construção das duas, da relação das duas vai ser muito legal. Mas eu ainda, eu quero ver mais da relação da Kate com o Anthony, a interação entre eles. Porque esses trechos que apareceram até agora, eu fico meio dividida. Ao mesmo tempo que às vezes eu acho que, bosta, eles parecem ter muita química, às vezes eu sinto que, tipo, cadê a química, sabe? Vocês também estão sentindo isso? Não sei. Vai, continua. Continua. Fico emocionada, porque é muito legal o passado dele. A gente vai ver essa relação dele com o pai e o trauma, sabe? Eu não vejo hora disso, assim. Porque uma coisa que eu senti muito na primeira temporada é que a gente viu o Anthony Libertino, que é o Anthony Libertino do começo de Visconde que me amava. Então as pessoas, principalmente quem assistiu o show, quem assistiu a série, têm uma resistência com o personagem, né? Então, como que agora vai transformar ele em mocinho? E é importante que essa construção seja através dele se curando, e não necessariamente porque ele encontrou alguém. Falar sobre o passado dele, sobre a relação com o pai, vai trazer isso à tona e vai deixar emocionante. Ai, meu Deus. Olha, gente, eu só tenho medo da cena da morte do pai, sabe? Eu não sei se isso vai estar nessa temporada, mas se rolar, eu acho que a gente vai chorar demais. Bora, manda mais. Olha lá, para. Para, tá vendo? Volta um pouquinho. Essa olhadinha, essa olhadinha dela, gente. Assim, tipo, ai, é a pessoa que você se apaixonou. Olha lá. Não dá. Ah, talvez eu possa estar julgando. E de novo, é um trailer. Eu não junto, eu não vou criar ideias precipitadas através de um trailer. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho essa impressão de um pouco de rigidez na figura da Kate, na atriz. Só que eu não sei se isso é da atuação da atriz, se é por causa do cão e gato, do clima de cão e gato que vai ser criado entre eles, ou se é exatamente por causa da Kate, porque ela é, né, muito fechada, ela é muito rígida. Então, eu fico assim, ai, como é uma personagem muito importante para mim, que eu amo muito, é, acho que as minhas expectativas estão muito mais altas para ver ela em cena, para ver a construção dela, do passado, dos traumas dela, do que necessariamente do Anthony, porque o Anthony a gente já viu na primeira temporada, né? Então, assim, já vimos um pouco dele como ator, dele dando vida a esse personagem. Então, ela não, então eu estou com muita expectativa. Ai, meu Deus do céu. Vai, continuando. Ai, que gato. Para, para, para. A gente já viu a Eloise aqui, né, com o possível ali paquera, né? A gente tem uma coisa dela, da própria Penélope, porque são personagens importantes que não podem ser deixadas de lado. Vai, amor. Olha a cara dela. Para, para, para. Tá aí a química, né, gente? Respondeu a minha pergunta, assim, ia ter que, o quão que a química ia fazer presente deles. Trechinho, cara, da biblioteca, cena da biblioteca. O quão ansiosos estamos pela cena da biblioteca. E os dois juntos ali atirando. Sério, gente, eu acho assim, que vai ser muito bom. Vai ser muito, muito, muito bom. A caracterização está incrível. Talvez a gente se decepcione com um ou outro detalhe, mas eu acho que vai, vai surpreender. Vai, amor. Bota aí. Bota, tá? Ai, gente, ó. Ai, gente, é isso, entendeu? O Anthony Cate, dá pra ver que vai ser muito bom. Muito, 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 muito bom. De novo, eu tô com as expectativas altas com relação à atriz. Eu quero ver ela atuando, porque eu acho que a caracterização tá maravilhosa. Eu acho que escolher atrizes indianas, trazer pessoas indianas pra série, pra uma série de época, abre portas pra que a gente aprenda as coisas. A Inglaterra, nessa época, tinha várias colônias indianas. Existia um processo de exploração grandioso da mão de obra indiana. Então, espero que, de novo, a Shonda traga aqui reflexões que façam as pessoas perguntarem, pesquisarem, assim como foi feito na primeira temporada. Então, tá maravilhoso, mas, de novo, as expectativas estão muito altas. E uma coisa que a gente viu no trailer é que, além da Kate e do Anthony, a gente vai ter um pouco, né, muito voltado pra Penélope. E essa ideia da rainha querer descobrir quem ela é, querer prender ela. Então, isso a gente não vê tanto nos livros. Na realidade, a gente não vê nos livros. Mas vai ser legal, porque vai dar um toque de, não sei, talvez aventura, de perseguição. De, tipo, meu Deus, o que vai acontecer? Será que vão descobrir? E até vai colocar a Penélope em uma posição que eu imagino que ela vai se afastar das pessoas, sabe? Que vai tornar ela, talvez, um pouco mais reclusa, desconfiada, com medo de compartilhar coisas. Afinal, agora, a palavra dela é extremamente conhecida. Então, ela precisa se fechar mais. Talvez isso afaste ela da Eloise, até pra dar motivo pra Eloise, depois, né, se aproximar de outras pessoas através de cartas, né? Se aproximar do seu futuro marido, aqui. Pra quem lê o quinto livro já entende do que eu tô falando. E eu acho muito legal, também, a rainha tá presente de novo, né? A gente vai ver essa figura que é tão forte, que ganhou o coração de muita gente na primeira temporada. Querendo maquinar, querendo criar intrigas, querendo unir, separar casais, querendo que a temporada seja animada. Então, eu quero ver mais dessa rainha, também. Vai, amor, bota aí. Acabou? Achei que tinha mais. Mas é isso, gente. 25 de março. Ó, no resumo geral. Gostei muito. Achei o trailer envolvente. Achei emocionante. O cenário tá muito bonito. Os atores estão muito bonitos. Muito bem caracterizados. As atrizes que vão fazer a Kate e a Edmina estão maravilhosas. Que encantada, não só com a beleza delas, mas com o porte também. Com o que elas vão trazer, vão agregar pra série. Fico com o pé um pouco atrás na relação da Kate e Anthony, como se vai ser explorado na tela. Que não vire um triângulo amoroso. Fico, sim. Tenho medo de como isso vai ser, mas tô de coração aberto, gente. Porque eu acho que, sei lá, são livros tão importantes pra gente. A primeira temporada foi tão maravilhosa, tão surpreendente. E a gente viu que a primeira temporada foi muito fiel ao livro em vários aspectos. Então, eu acho que também vai ser fiel ao livro. Então, só tem o que agregar, só tem o que surpreender. De novo, acho muito, muito legal que além de Kate e Anthony, a gente vai ver personagens secundários aqui, ganhando a sua voz. E acho que até o próprio mistério que envolve a Penélope vai ser um dos pontos altos dessa temporada, sabe? Acho que vai ser uma personagem muito mais explorada. E aí, no final eu gostei muito, 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 muito. Tô ansiosíssima pro dia 25. Sei lá, gente. Não vejo a hora. É engraçado que antes de sair o trailer, só com as fotos de bastidores, eu tava bem assim, ah, tipo, ah, vai ser muito bom, quero assistir. Só que agora o trailer me deixou extremamente ansiosa. Eu estou na contagem regressiva. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo pra vocês, faltam exatamente 10 dias pra essa série ir pro ar. E, sei lá, gente, minha ansiedade tá nível máximo. E você, amor, o que você achou? Eu já era ansioso. Aí, gente. É isso, vai ser maravilhoso. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostaram e o que vocês menos gostaram a partir do trailer. Ó, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente. Deixa aqui nos comentários se vocês querem mais desse tipo de vídeo. Vocês pediram muito no Instagram, então espero que vocês curtem. E a gente se encontra no próximo vídeo do Livros e Fuxicos. E, se vocês quiserem, a gente grava vlog assistindo os Bridgertons, né, amor? Então, comenta aqui também e curte muito esse vídeo pra gente saber. Beleza? Ó, um super beijo pra vocês e até mais. Tchau! 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 Tchau!